Ok, estamos de volta. Agora vamos ver a segunda parte da reportagem do quadro Amor Sem Limites. O Daniel é mesmo um cavalheiro. Olha só como ele trata a Camila, gente. É com muito amor e cuidado. Eu tentei de todas as formas mostrar para a Camila que ela realmente estava participando de uma propaganda. É, e ela acreditou. Hora do jantar e a Camila atuando como modelo. Bem, agora que eles estão alimentados, né? Vou te falar realmente o porquê que nós estamos aqui, Camila. Bem, foi legal participar do quadro dos casais escolhidos. Foi. Muito legal. Mas, na verdade, esse é o quadro Amor Sem Limites. E no quadro Amor Sem Limites, Daniel, junto com a sua sogra, Mercedes, eles fizeram um pedido. Tem uma novidade. Quer saber? Quero. Tu imagina o que pode ser? Mais ou menos, assim, não sei. Essa parte, então, eu vou deixar com você, por favor, Mercedes. Entregue, então, a novidade. Vem, Camila. Por favor, Camila está aqui agora. Está ansioso? Estou ansioso. Está ansiosa? Demais. Tu imagina o que que é? Imagino. Daniel, é com você. Amor, a gente, desde que a gente se conheceu, há três anos atrás, né? Você que, você decidiu, né? Namorar comigo, desde que você namora comigo. Você sabe que nosso amor é para sempre, desde que, assim, a gente se falou, né? Sempre se falou que nosso amor é para sempre. Então, hoje, mais um passo na frente do nosso amor, né? Então, ó, o buquê. E... Ah, se acredita. Você aceita casar comigo? Claro! Ou você colocaria. Ah, se acredita. Ah, se acredita. Ah, se acredita. Ah, se acredita. Vou mostrar ali para a câmera, quero ver. Olha só. Muito legal. É o quadro Amor Sem Limites. Você pode participar também, mandando WhatsApp aqui para a gente. Quem quer fazer uma declaração de amor aí? Levanta a mão para mim aí. Quem quer fazer uma declaração de amor? Ninguém quer fazer uma declaração de amor? Quem é que tem namorado? Levanta a mão aí. Quem quer pedir um namorado em casamento? Você quer pedir o seu namorado em casamento? Ainda não, estou muito cedo. Muito cedo. Vai esperar mais um pouquinho, né? É isso aí. Mas você de casa pode escrever aqui para a gente agora. Vamos ver as fotos da semana. Olha aí, minha gente. Vamos às fotos dessa semana. Alex, o cantor de Laguna. Alô, navegantes. Olha a Graziella aí. Brian, de Palhoça. Alegrando o nosso programa com seu sorriso. Coisa mais rica do mundo. Leonora, no programa César Souza. Da Lagoa, aí vem a Yasmin. É muita beleza para esse programa. Essa é a Eduarda. Fabiola e Cristiano de Paulo Lopes. Karine, de Cocal do Sul, com seu filhinho Henrique. Mamãe Gislane, mais um Henrique. Maria Eduarda, de São José. Nath, Iracy e Natan, de Xancherê. Os filhos da Laura, Matheus e Júlia. Rosânia, Larissa e o Flamenguista Carlos. Só Fofuras, Bia, Amanda e Bela. Tereza, supermãe da Jusinda Jossi. Você pode mandar uma foto também aí da sua turma. Você pode mandar uma foto também aí do ponto turístico do seu município, da sua cidade. Se você quer divulgar o seu município, mande também para o quadro Você é na RIC TV. Quem gosta de mágica? Quem gosta de mágica? Quem gosta de mágica? Você, Pacheco? Adoro. Adoro mágica, adoro. Vamos receber aqui nesse palco auditório, o mágico Jorian Pessanha. Tudo bem? Para a gente começar, eu preparei duas mágicas. Luiza, fala para a gente por gentileza. Qualquer carta que você quiser, fica à vontade. Uma dama. Uma dama. Uma dama de? De copas. Dama de copas. Acreditem ou não, a parte de adivinhar qual a carta que a pessoa está pensando, é a parte mais fácil para nós mágicos. A parte mais difícil é quando a gente estala os dedos e transforma a dama de copas em um cinco de espadas. Essa, pessoal, é a mágica muito boa que eu prometi para vocês. É uma brincadeira, é claro, SES, é uma brincadeira. O que é uma brincadeira? E não faria isso com seus espectadores nem com seus convidados, não é? Claro, claro. Essa é a ruim, então. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Vamos lá, agora para valer. Eu gostaria de apresentar uma mágica, mas hoje ensinar uma mágica que o pessoal de casa pode fazer também. Pode ser feito tanto colando, quanto recortando, quanto costurando. O importante é que a gente tenha um pedaço de papel e, de um lado, uma bolinha vermelha. Do outro lado, para fazer a mágica, nós colocamos duas bolinhas vermelhas, ok? Do outro lado, nós colocamos três bolinhas vermelhas e, do outro lado, nós colocamos quatro bolinhas vermelhas. E, do outro, uma de novo. Olha só! Bacana? Uma pergunta para o pessoal. Alguém da plateia já percebeu qual é o segredo? Pode falar. Exatamente! Na verdade, como eu falei, eu ia ensinar para vocês. Nós temos dois de um lado todo o tempo e três do outro. Se quiser abrir um pouquinho a câmera, vai ficar bem bacana também, por gentileza. Muito obrigado. Aqui, quando eu mostro que eu tenho um, na verdade, eu tenho dois. Quando eu mostro que eu tenho três, também é uma ilusão de ótica. Porque, na verdade, nós temos somente dois. E, do outro lado, a mesma coisa. Quando eu mostro que eu tenho dois, eu tenho três. E, quando eu mostro que eu tenho quatro, nós só temos três também. Ou seja, quando eu mostro que eu tenho um, nós temos? Dois. Quando eu mostro que eu tenho dois, nós temos? Três. Quando eu mostro que eu tenho três, na verdade, nós temos? Dois. Exato. Mas, é claro, né? Que a parte mais difícil, pessoal, é quando alguém percebe. Você percebeu de primeira, né? Quando alguém percebeu em casa, essa parte eu não posso explicar para vocês. Mas, eu costumo fazer assim. Eu estalo o dedo, e onde não tinha três, agora tem três. Claro, onde não tinha quatro, agora tem quatro. E, como qualquer dado comum, nós temos também cinco e seis lados. Aê! Olha, eu gostaria que você voltasse no nosso programa. Vamos fazer com mais tempo a sua apresentação aqui. E, quero dar o telefone, seu telefone para contato, para shows. Certo. É 4899337246. 4899337246. Vamos aplaudir, então, aqui. Obrigado. Auditório. Vamos falar agora do Forte Atacadista. É bom negócio todo dia. Eu disse Forte Atacadista, minha gente. Bom negócio todo dia para você. Você economiza comprando em caixa, fardo ou em unidade. Quanto mais você compra, mais economiza. É muito bom para a sua família, para você, para o seu comércio, para o seu negócio. Aproveite o final de semana para fazer as suas compras. Aqui é mais barato. Confira. Arroz, catarinão, 5,7,98. Farinha de trigo, dona Benta, 5,8,79. Cerveja Brama, 269 ml, 1,39. Leite Longa Vida Languiru, 1 litro, 2,28. E tenha forte do dia. Mostra aí. Está aí. Filé bovino a vaco, 1,17,98. Eu disse só 1,17,98. Ofertas válidas para este sábado em todas as lojas do Forte Atacadista de Santa Catarina. São 14 lojas em todo o nosso estado. E breve, uma aí pertinho de você, no seu município, na sua cidade. Forte Atacadista, aqui é mais barato. O Forte Atacadista, aqui é mais barato. Vamos ver como foi a segunda parte do quadro Sonho de Fã daqui a pouco.